Ahn... Ahn... Ok... Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tô vi outro susto! Meu Deus do céu! Os bagulhos já estão atacados... A música está atacada, que dá até medo. Hoje, eu quero trazer a demo pra vocês de Final Nights 4. Eu não sei o que esperar! Play! Dó... O bicho do atacado. É uma demo, porque já tem outros jogos desta franquia de fangames. Como eu, Max Donovan, já disse antes em um posto anterior, o mistério de fredberries é um... interessante. Não parece muito ser conhecido. Mas, eu acho que eu consegui um bom lead até agora. Um dia primeiro, eu senti algo em uma mausia, e eu era inteira que o 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 que era 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 para mim. Finalmente, depois de só usar o resto do o mail, eu abriu este, e, a minha pleasure, e vi só alguns coisas incríveis dentro. No chão tinha sido uma nota que disse, ''Era vez que o meu grandeza, que trabalhou em fredbear. Ele desapareceu logo depois, e isso era o que o que estava faltando dele. Não é muito bom, e é muito melhor com a história. Eu roubo dentro da letra, e ao meu amazement, eu encontrei um key para a entrada de Fredbear Simley Diner. Eu acho que a pessoa que seu grandfather trabalha aqui como um night guarda ou algo, mas o chip está em um key. As de agora, eu vou visitar o novo establishment, e ver se o que eu posso fazer com o que foi sentado para mim. Se alguém tem alguma coisa de quem seu grandfather é, deixe uma resposta abaixo, eu realmente estou interessado em saber quem essa pessoa é, realmente. Max Donovan, investigador paranormal. Eles já devem ter acompanhado o negócio de Five Nights. Onde tudo começou? Caramba, eu tenho inventário. Não, isso não funcionará. Bacana, show de bola. Nossa, olha aqui, tem bastante coisa aqui. Chave, lanterna, obviamente. Então, a gameplay vai funcionar basicamente igual do Five Nights normal mesmo, tipo, tem algumas coisinhas ou outras que são diferentes. Mas, só para dizer para vocês que essa é a versão demo, então não está completo o jogo. Se vocês animarem, a gente traz os outros três aqui. Que aí a gente vai acompanhando certinho. Tem ainda o Five Nights Interlocate que a gente está jogando. Melhor, eu estou jogando para fazer o vídeo. Bom, tem mais alguma coisa que eu tenho que pegar aqui? Até onde eu sei, não tem, mas o produto é que eu peguei a lanterna. Vamos ver se dá para clicar, point clickzão bonito, beleza, show de bola. Parece que a chave que eu tenho que ser útil agora. É a chavinha. Tá, eles gostam de atenção, mas eles não gostam de serem vistos. Não, isso não funcionará. Isso não, velho. Nossa. Esses negócios do point and click é muito... Ai, Cristo Redentor. Meu Deus do céu. É um negocinho clicar errado, você já está lascado. Basicamente. Não tem nada para cá. Beleza, vamos continuar andando. Estou gostando, estou gostando. Essas aventuras meio point and click são meio bizarras, mas... Tomara que renda o... O que todo mundo está esperando, né? Os sustos absurdos aí, né? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá para cima. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, tudo quebrado. Nossa, eu cliquei no negócio e nem... Ai, caramba! Eita! Tá, não dá para avançar. Beleza, vamos ver o que eu tenho que eu posso fazer aqui. Se tem algum controle, alguma coisa do tipo. Mas é muito interessante. Eu gostaria de ter o controle mais que nem a Joy of Creation. Vocês lembram do Joy of Creation? Ela foi uma fangame bem legal. E a... Essa Nights 4 aqui, Final Nights, tem um potencial do caramba. Eu gostei. Quando eu vi o anúncio, eu falei assim... Pô, me interessou. Me interessou bastante. Vamos dar uma olhada e ver se eu acho alguma coisa para cá. Ah! Muito bom. Eu não ia saber disso. Eu não ia descobrir isso nunca. Muito bem, muito bem. Tá. Já achei o que tinha que fazer. Já... Conseguimos avançar na situação. Ai, meu Deus do céu. Esses point and click. Jesus Cristo. Pode tomar um susto. Ai... Ahn... É... O que eu tenho que fazer? Peraí! Eu já estou no negócio? Eu não estou entendendo nada! Eu não estou entendendo! Ai! Caramba! O que aconteceu? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? QUÊ?! QUÊ?! Cristo Redentor Amado, Pai da Misericórdia Divina, não tô entendendo nada! Ah, tá! Eu só tenho que clicar! Só tenho que clicar! Pai! Entendi! Eu acho que eu 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 entendi! Eu tenho que jogar o flash de luz na cara dele! Não posso deixar passar! E aí, galera? Algo tá complicado aqui! Aê! Caramba, eu tô ouvindo uns barulhos, velho! Ah! Eu acho que é o contrário! Eu acho que é o contrário! Eu acho que é o contrário! Quando o Puppet... Quando é o Puppet! Quando é o negocinho na mão dele! Eu tenho que jogar o flash de luz na cara! Ou fazer ele ficar visível! Quando é o... A marionete mesmo! Eu não posso jogar o flash de luz na cara! É, entendi! Quando for os dois Balloon Boy da mão dele! Aí eu jogo o flash de luz! Quando não for, eu não jogo! Se for o Puppet, né? No caso! Então tudo vai depender de atenção! Prestar atenção! Olha lá, ó! É ele! Então aí eu não faço nada! É isso mesmo! Olha lá, ó! É isso aí mesmo! É... Entendi! 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 Olha lá! É ele de novo! Não posso fazer nada! Tem que ficar quieto! Aqui, ó! É o rosto dele lá! Eu posso mexer o mouse, né? Jogo! Você não vai fazer umas coisas dessas, né? Eu posso mexer o mouse! Pra aparecer os negócios, né? Por favor! Aí, ó! Jogar o negócio na cara! Viu? Entendi! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Depois de ter tomado uns velas de uns sustinhos aí! Tem que prestar muita atenção! Puppet não joga! Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Fica quieto! Deixa quieto! Deixa ele ir embora! Beleza! Agora, quando for bonequinho, joga a luz na cara! Aí, ele de novo! Não faz nada! Fica quieto! Tem que se disciplinar, velho! Tem que se disciplinar! Senão você não vai! Ai! E aí, ele! Deu tempo! Que aí? Vou ficar assim pra sempre? Ai! Quase! Meu Deus do céu! Quase que eu... Meu Deus! Meu Deus! Ah não! Eu fui no reflexo! Eu fui no reflexo! Eu fui puro e exclusivamente reflexo, cara! Eu sou uma anta! Ai! Meu Deus do céu! Tô indo muito bem! Mas... Até quando que eu tenho que ficar aqui? Que o jogo vai me deixar de castigo! Ah não! Não! Ah! Eu previ! Eu fiquei ansioso! É isso aí! Tem que prestar atenção, tomar cuidado! Sinto que está ficando um pouco mais rápido! Ai! Que susto do caramba! Bicho horrível! Essa foi a minha primeira noite? Tá! Tá! Ok, então... Mudou a sair daqui! ! A gente volta! Driving the alarm to the nearby room, you'll need him towards you a couple of times. Once he's close enough, say, Party Room 1. Then ring the alarm near your office. That's a shift key, remember? Body, however, is a bit different. You'll wander around with your intruders. Normally, if you wear your guard uniform, he'll read a chip inside it and not register you as an intruder. However, it doesn't exactly fit the last guard's uniform. So until you can tailor yourself a new one, just try to avoid any contact with him. But, if he does manage to enter your office, try to stay still. One of his parameters for checking if someone's human is if it moves. Thusly, if you stay completely still, he probably won't register you as a human and thus not as an intruder. Alright, hope you got all that. Good luck, and I'll see you tomorrow. Eu quero voltar, jogo! Me deixa voltar! Eu quero sair! Ah, é o S. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ok. Meu Deus do céu. Cadê o bicho? 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 Cadê o bicho Maldito seja! Bandido! Forço desgraçento! Vai logo! Não fica brincando comigo! Eu tô morto já! Bicho chato! Bicho chato! Bicho chato! Briga com a minha cabeça, não! Meu Deus do céu, que terror! Terror! Ele teleportou! Ele teleportou! Tem teleporte, o bicho! Teletransporte, o bicho! Onde você tá? Tchau! 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 Eu só tenho que mexer com os alarmes Para deixar ele Um pouco longe Sabe? E fazer barulho Eu não posso deixar ele chegar no party room Não posso chegar Então eu tenho que continuar fazendo barulho E o Bonnie, em qualquer momento ele vai vir Então eu tenho que ficar absolutamente parado Não posso ficar fazendo essas brincadeirinhas aqui Não posso Ah! Como? Como? Eu jurava que estava fazendo tudo certo Está de sacanagem esse urso Está de sacanagem Por isso que eu gostei do C O C é o bicho mais fácil O bichinho é o bichinho mais legal Não é esse urso aí Esse urso do caramba Me mata logo, cara! Corta a novela Bicho chato Não está fácil não Por enquanto estamos ok der Coração Bicho chato Eu buguei o jogo Onde o urso tá? Onde o urso tá? Que jogo roubado Que jogo roubado Onde o urso tá? Então, como eu falei E ia falar pra vocês É uma demonstração, não é o jogo completo Por isso que tem os outros três ainda Que já são jogos fechados Que já são jogos completinhos Já são jogos que já estão, vamos pôr assim De acordo, melhor dizendo Já estão assim, testados e por aí vai Olha o coelho, o coelho vai mexer aí daqui a pouco Então, tem muita coisa que não dá pra falar Nossa, tal, vai ser da hora Não sei, eu não consigo sair, ó Eu não consigo sair Não consigo sair, simplesmente Então, eu vou tentar mais uma vez Não sei Fiz alguma coisa aqui Aê, eu consegui completar Passar da noite Passei da demonstração Mas é isso, pessoas Que nem eu falei pra vocês Eu consegui passar Infelizmente No caso de um bug Mas eu tô vendo bem Tá vendo bem e tal Ok É uma demo É uma demo É uma demonstração Então nós vamos perdoar É só pra vocês conhecerem Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês baixarem Pra vocês irem lá Conferirem e tudo mais E se vocês gostarem Tipo Faz aí Final Nights Do 1, 2 e o 3 Porque tá no quarto jogo E provavelmente é uma fangame Muito boa Mas essa aqui tá bugada E tal Porque é a demonstração Que lançou Eles estão ainda trabalhando nela E tal E é de graça, pessoas O jogo é de graça Já avisando É fangame Então Vocês podem chegar e baixar De boa Se eu não pensei de vocês Então beleza, pessoas É isso Muito obrigado por terem assistido Eu me despeço de vocês E até a próxima